E aí DJ Neil, vou falar pra tu, vou falar pra tu E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas pica danada Pode começar a sentar, tentar, tentar, tentar Eu sei que você arrasa, menina tu me enlouquece Menina tu me enlouquece, agora sobe, sobe, se prepara novinha E desce, 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 desce E desce, 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 desce Esse é o DJ Neil, vou falar pra tu, vou falar pra tu Ela sente ela aqui que ela geme gostoso, em cima do meu peru Tu senta com tudo, tu senta com tudo, tu quica caixota E todo mundo, tu senta com tudo, tu senta com tudo, caralho Tu senta com tudo, tu senta com tudo, tu quica caixota E todo mundo, tu senta com tudo, tu senta com tudo, caralho Desce, 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 desce Pode começar a sentar, tentar, tentar, tentar Pode começar a sentar, tentar, tentar, tentar Eu sei que você arrasa Menina, tu me enlouquece Agora sobe, sobe, se prepara novinha E desce, 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 desce E desce, 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 desce Esse é o DJ Neo Vou falar pra tu, vou falar pra tu Ela senta ela aqui que ela geme gostoso Em cima do meu peru Ela senta ela aqui que ela geme gostoso Em cima do meu peru Tu senta com tudo, tu senta com tudo Tu quica caixota em todo mundo Tu senta com tudo, tu senta com tudo Caralho Tu senta com tudo, tu senta com tudo Tu quica caixota em todo mundo É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube É só nela Eu te amo o YouTube Eu te amo o YouTube Eu te amo o YouTube Que sais não? Obrigado.